A minha raiva é essa, a saídinha de Natal é a maior desgraça que a justiça pode criar nesse país. Soltar preso em Natal, porque é Natal, soltar assassino de filho no dia dos pais, soltar assassino no dia dos pais porque é dia das mães e por aí vai, não tem lógica, não é Brasil? Não tem lógica. Eu pelo menos, eu acho que eu sou o único doido a pensar assim, não tem lógica. Mas, se querem assim, continuem baixando a cabeça de vocês e aceitando e engolindo tudo. Vocês vão ver onde é que vai terminar e a conta é muito cara.